Qual é o tempo médio que você leva para chegar no seu trabalho todo dia? Ou qual é a temperatura média da sua cidade no mês de julho? Pode não parecer, mas isso tem tudo a ver com análise técnica, porque o indicador mais famoso que se tem na análise técnica é justamente uma média de preço, que a gente chama de média móvel. Eu vou falar isso nesse vídeo e já peço, se gostar do vídeo, deixe o seu like, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, eu só faço vídeo sobre investimentos, você será avisado, fechado? Pois bem, a gente trabalha com média desde a época da escola, e é possível também você medir o comportamento médio do preço num gráfico de preço versus tempo. A gente está sempre olhando o quão perto ou quão distante o preço está dessa média móvel. E essa medição nada mais é do que uma média que a gente está acostumado. Eu falei, por exemplo, da época da escola, você provavelmente, para passar de ano, tinha que atingir uma média. Se você ficasse acima da média, você passava de ano. Se você ficasse abaixo da média, você ficava de recuperação. Mas isso a gente não usa só na época da escola. A gente também usa isso para um monte de coisa na vida. Por exemplo, a roupa que você decide usar hoje tem muito a ver com a média de temperatura de onde você mora para aquele dia ou para aquele mês. Então eu estou gravando isso no verão, aqui em São Paulo, no mês de fevereiro, onde a temperatura média é alta. Então quando eu acordo, tomo banho, vou colocar minha roupa, eu sei qual roupa utilizar, observando exatamente o comportamento médio do clima para aquele período. O tempo que você gasta para chegar no seu trabalho é um tempo médio. Você, quando tem uma reunião às nove e leva vinte minutos para chegar no seu trabalho, provavelmente você vai sair de casa umas oito e meia para chegar lá, dar tempo de tomar um café e ir para a sua reunião. Você, portanto, faz a leitura do tempo médio que se gasta para ir ao trabalho. E você consegue fazer isso também num gráfico de dois eixos que a gente utiliza na análise técnica, onde você mede o comportamento do preço com o passar do tempo. Você pode medir esse comportamento do médio do preço, utilizando qualquer tempo de média móvel. Se eu vou utilizar, por exemplo, para definir o clima, eu posso utilizar os dias de janeiro. Então eu pego o comportamento médio dos 31 dias que tem em janeiro, faço lá uma somatória de temperatura média, divido por 31 e tenho uma média do comportamento do preço do clima em janeiro. Se eu queria, quando eu queria saber minha nota média, o quanto faltava para passar de ano, ao final qual era a minha média em determinada matéria, eu somava a nota dos 4 pimestres, dividia por 4, eu tinha lá a minha nota média naquela determinada matéria. Se estava acima da média da escola, eu passei de ano, se estava abaixo, eu fiquei de recuperação. E a gente faz isso com preço para saber se o preço daquele ativo, daquele mercado, daquele setor, está caro ou se está barato. Ou seja, quando o preço está perto da média, no movimento ascendente, a gente costuma chegar à conclusão de que o preço está na média. Pode estar barato, pode ser um momento de compra. E na tendência de baixa, a mesma coisa. Se o preço está caindo com o passar do tempo e volta na média, pode ser que o preço esteja não barato, não caro, mas na hora, por exemplo, de pensar numa venda, esse comportamento médio tira a gente de algumas enrascadas, porque a gente evita fazer operações quando o preço está longe da média. Mas eu acho que, ao invés de ficar falando aqui, a gente poderia ir para o gráfico para explicar isso um pouco melhor, e eu vou utilizar um gráfico de um ativo que a gente tradou bastante no ano de 2019, que foi Trisul, Tris3, que é um ativo que está em tendência de alta, e o que ela faz é que, de vez em quando, ela se distancia nas médias, mas quando volta na média, acaba dando excelentes oportunidades de operações. Pode ser? Então, vamos lá? É esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico que está na tela é o gráfico de fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020, de Trisul. Geralmente, você faz uma leitura que a gente chama de price action, sem indicador nenhum, utilizando apenas os candles, tá? Eu até gosto de price action, mas para esse tipo de análise, eu prefiro inserir duas médias móveis. Você pode vir aqui em indicadores, do teu... Tenho certeza, mas certeza absoluta que o teu software de análise técnica tem uma aba indicadores, e você tem como colocar médias, tá? Eu prefiro utilizar a média exponencial, que é um pouco diferente da aritmética, porque dá mais valor aos últimos períodos. E aí eu vou vir aqui e incluir e vou inserir uma primeira média de 17 períodos. O porquê dessa média é menos importante do que como utilizá-la, tá? Mas eu utilizo uma média de 17 períodos e outra média exponencial de 72 períodos. Coloco ela no meu gráfico, essa média aqui eu costumo colocar a cor laranja, tá? Pronto, tá? E aí eu tenho uma leitura muito mais fina do papel. O que eu costumo falar é que... E isso nas minhas apresentações, para quem me escuta, sabe que todos os dias, às 9 da manhã, no meu programa, que eu já tenho há quase 10 anos, chamado Bom Dia Mercado, e eu falo para as pessoas essa não dá para comprar porque está longe da média, é perigoso, né? E essa leitura eu faço colocando essas duas médias. Então, sempre que o preço está perto da média, eu gosto de pensar em operações. E se você quiser entender um pouco melhor como é que é esse pensamento, tem um vídeo... Deixa eu ver se o meu mouse está aparecendo. Se não tiver, eu coloco ele sem nenhum problema. Vamos lá. Mouse está aqui, né? Tem um vídeo que você vai ver aqui no canto superior, que faz parte dessa série, que é como funciona uma estratégia para operações de curto prazo e análise técnica. Então, você pode assistir aqui como é que é a estratégia completa. Mas, eu sempre penso em operações com esses ativos, quando, depois deles se distanciarem da média, eles voltam na média, né? Então, o preço volta na média, cria uma distorção, se afasta dela, de repente volta na média. Cria uma distorção, se afasta dela, volta nas médias. Cria uma distorção, se afasta da média, depois volta nela. Cria uma distorção, se afasta na média e depois volta nela. Sempre fazendo novos topos e dando oportunidades. Basicamente, pessoal, a ideia aqui é o seguinte. Se você tem o preço na média, é como uma temperatura de 30 graus no verão aqui de São Paulo. normal, quando o preço se afasta da média, quando o preço se afasta da média, é a distorção. Você não compra essa distorção, você compra a média. Então, sempre é melhor o preço voltar nas médias antes de você pensar em uma operação. Quando você compra afastado nas médias, você está comprando a distorção da tendência. Aqui você tem uma chance muito maior de estar comprando caro. Então, se a gente for pensar na análise técnica do que é caro ou barato, a gente pode chegar à conclusão de que caro é comprar longe das médias, barato é comprar quando o preço volta nas médias. Perfeito? Uma pergunta que sempre me fazem e eu respondo muitas vezes, por sinal, é exatamente se existe a possibilidade de se operar cruzamento de médias móveis. Olha, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras operações, eu li muito sobre isso. Na época, se falava de cruzamento de duas médias móveis. Médias móveis de nove períodos, essa exponencial, e uma média móvel aritmética de 21 períodos, e como era interessante o cruzamento dessas médias para pensar em operação. O problema é que nem sempre o mercado está em tendência. Às vezes, o mercado passa por consolidações longas, como que a gente vê em alguns ativos, mesmo na tendência de alta, como, por exemplo, a Ambev. E aí você tem muitos cruzamentos dando sinais falsos e te dando um índice grande de prejuízo nas operações. Então, eu deixei de fazer esse tipo de operação e passei a usar a média móvel como um filtro se o preço está caro ou se o preço está barato. Então, repetindo, se o preço está longe das médias, numa tendência de alta, é porque está caro, e se o preço está perto das médias, é a hora que eu dou mais atenção para pensar numa compra. Mais uma vez, aqui no canto, aqui em cima, tem um vídeo de como funciona uma estratégia para que você consiga utilizar esse sinal da média móvel utilizando até mais de um tempo gráfico na tomada de decisão. Mas, lembre-se, se você compra longe das médias, geralmente você está comprando caro. Pode ser que fique um carimbo lá com o teu nome marcando o topo de uma tendência. É muito melhor comprar perto da média móvel. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro em mais um vídeo dessa série como funciona no mercado de ações.